Boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, vamos dar sequência aqui no evento, teremos aí mais uma palestra agora do Francisco Neto. Bom, antes de tudo, eu sou o Célio Pereira, sou aqui de Curitiba também, primeira vez estou ajudando o pessoal aí no evento, prazer enorme estar aqui, podendo contribuir de alguma forma aí com o nosso Debian. Queria agradecer também aí aos nossos patrocinadores, patrocinador ouro a For Linux e também o patrocinador prata a Globo. Então a palestra agora, ela é com o Francisco Neto e é intitulada como o ciclo de vida de um lançamento do Debian. O Francisco, infelizmente, ele foi convocado de última hora aí pra trabalhar nas eleições de hoje, parece que ele teve que fazer uma cobertura e tá tendo que trabalhar como mesário, então ele fez a gentileza de gravar a palestra aqui pra gente e ela tá gravada, então a gente vai soltar aqui no final, como ele não tá ao vivo aqui, ele não vai conseguir responder, mas vocês podem clicar aqui no link do PED e deixar suas perguntas ali, que depois na sequência, assim que ele conseguir, ele vai responder todas as perguntas que vocês tiverem aí, tá ok? Então acho que é isso aí, boa palestra a todos e podemos... Oi pessoal, eu sou Francisco Mariano Neto e eu vou falar do ciclo de vida de um lançamento do Debian e como acompanhar esse ciclo de vida. Então, uma das grandes perguntas que todo mundo que se envolve é... em qualquer grau com o Debian, é ouvir esse tipo de pergunta. Quando vai sair o próximo Debian? Porque as pessoas estão acostumadas com distribuições como Ubuntu ou como Red Hat, né? Ubuntu, por exemplo, faz o lançamento todo mês de abril e todo mês de agosto. Então a gente sempre tem o lançamento Ubuntu 20.4 e 20.10. Seria 2020, abril, 2020, outubro. Em abril do ano que vem vai sair o Ubuntu 21.4 e em outubro do ano que vem a gente já sabe que vai sair o Ubuntu 21.10, né? De acordo com o esquema de nomeamento que eles usam para isso. Red Hat usa uma fórmula um pouco diferente que está mais relacionada a lançamentos críticos de certas versões de softwares como o Minomi, ou o próprio kernel do Linux, ou KDE, ou softwares grandes, assim, que definem em um grau razoavelmente grande como a distribuição se parece, qual é o caráter da distribuição, né? O Debian não tem datas definidas previamente para lançamento. O Debian funciona de uma maneira diferenciada, que é uma maneira mais voltada para a comunidade em si, né? A decisão de fazer um novo lançamento é tomada por um grupo de desenvolvedores Debian que faz parte de um time chamado time de lançamento, que é quem decide como o lançamento vai ser realizado. Ou para ser mais direto, a gente pode simplesmente falar para as pessoas. Ó, vai ser lançado quando for lançado, não me enche mais o saco. Claro que essa resposta não é uma resposta muito convidativa, né? Que às vezes pode até afastar as pessoas de usar o Debian. Então, a gente vai tentar aqui achar uma resposta que seja mais satisfatória, que seja mais construtiva para as pessoas que sempre perguntam quando que vai ser o próximo Debian. Então, para a gente entrar nesse assunto, é bom a gente ter uma ideia de todo o histórico do Debian até aqui, porque conforme os lançamentos são realizados, a distribuição evolui, não só aumenta de tamanho, mas ela evolui como um todo, né? E tudo que faz parte dessa distribuição evolui junto. Isso inclui, é claro, tudo que está envolvido dentro do Debian, os próprios desenvolvedores, o software, todas as estruturas que fazem parte do Debian, todos os critérios, as políticas, né? E assim por diante. Então, é interessante a gente ter uma noção de como essas coisas evoluíram para a gente poder entender melhor como elas funcionam hoje em dia e para onde elas podem caminhar no futuro, certo? Então, a gente começa com o Debian 0.x. Os primeiros lançamentos do Debian feitos pelo Ian Murdoch, que todos foram os lançamentos experimentais do Debian, né? Do 0.01, 0.96, R6, coisa assim, né? Foram lançamentos graduais, que ainda eram versões beta, por assim dizer, certo? Foi o início do sistema de gerenciamento de pacotes, que é uma das marcas registradas do Debian, são os pacotes .debian, o dpkg, né? Todas essas versões iniciais do dpkg, que foi escrito pelo Ian Murdoch, que começou como um script Perl, depois foi convertido para problemas em C, hoje em dia tem boa parte também em Python, né? Teve a contribuição de nomes famosos dentro do Debian, né? Além do próprio Ian Murdoch, o Ian Jackson, por exemplo, foi um que trabalhou muito em cima do dpkg. Teve o surgimento de ferramentas clássicas, né? Que é o dpkg-debian, foi a primeira ferramenta para criação de pacotes, o dselect foi a primeira ferramenta para seleção e instalação de pacotes, né? Que é os primeiros programas aí que você selecionava o pacote e ele já calculava o que precisava instalar, calculava na ordem certa e assim por diante. Foram os primeiros ports, por exemplo, o primeiro port foi o M68k, que é processador na Motorola. E também foram lançamentos com número reduzido de pacotes, né? Os primeiros lançamentos tinham 200, 250 pacotes. O port do M68k, por exemplo, foi feito por uma ou duas pessoas que em alguns meses converteram mais de 200 pacotes, de 250. Para pensar, eles converteram aí 80% da distribuição, né? Uma distribuição que era ainda pequena na época, né? Se você comparar com os números de hoje, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas mesmo assim, para um desenvolvedor só, você trabalhar em 200 pacotes em coisa de alguns meses, tenho certeza que os desenvolvedores que estão assistindo isso, vocês são heróis, mas tem gente que olha e eu vou falar para você. O Bruce Perens, então, virou o DPL antes que o 1.0 fosse lançado, né? Um fato curioso sobre o Bruce Perens é que ele trabalhava na Pixar. E nessa época que ele virou o DPL, que a Debian estava para lançar o 1.0, a Pixar tinha lançado um filminho aí que fez um sucesso relativo chamado Toy Story, né? Então, o Bruce Perens que trabalhava na Pixar, quando ele virou o DPL, ele resolveu, vou chamar o próximo release do Debian com o nome do Toy Story, certo? E ele queria lançar o 1.0 com esse nome. Não conseguiu, porque alguém queimou a largada, uma certa empresa aí que vendia discos com o Debian, acabou nomeando o disco lá de Debian 1.0, e aí então queimou a largada, a gente perdeu esse lançamento 1.0. O primeiro Debian que foi realmente lançado foi o 1.1, que foi o Buzz, né? Em homenagem ao Buzz Lightyear, do Toy Story, o primeiro filme de Toy Story, foi lançado em junho de 96, com 474 pacotes. Depois do Buzz, o Bruce Perens resolveu continuar com isso de dar nome de personagem de Toy Story, então ele lançou o Rex, em dezembro de 96, com 848 pacotes. Já aumentou muito, já quase dobrou o número de pacotes, né? E aí o 1.3 em julho de 97 foi o Bull, com 974 pacotes, também nome dado pelo Bruce Perens, que trabalhava na Pixar, né? Depois disso, então, o Bruce Perens saiu, outros DPLs entraram, acho que no 2.0 era o Ian Jackson, e eles resolveram então continuar com essa tradição do Bruce Perens de dar nomes de personagens de Toy Story. Então o 2.0 foi o Hamm, que é o Sr. O Porquinho, porque os nomes são todos da versão em inglês de Toy Story, claro. O Hamm foi lançado em junho de 98, com mais de 1.500 pacotes, e já tinha mais de 400 DDS, desenvolvedores, Debian envolvidos nesse processo. 2.1, esse link, foi o primeiro Debian que eu usei, em março de 99, ele foi lançado com 2.250 pacotes, começou a incorporar novas arquiteturas como o Alpha, como o Spark. Foi o primeiro lançamento que contou com o APT, que a gente usa até hoje, em outra encarnação, claro, né? Foi a primeira versão do APT, que foi empacotada para o Debian oficialmente. Também foi a primeira versão com um conjunto de CDs Debian oficial, que tinha duas imagens de CD, porque a distribuição já estava ficando meio grande. Aí, então, veio a Potato em agosto de 2000, foi a versão 2.2, quase 4 mil pacotes, o início do port Herd aí, né? Como alguns membros bastante iminentes da comunidade Debian gostam de falar, um certo membro da comunidade Debian de São Paulo, por exemplo, gosta de falar, a gente não usa Linux, a gente usa Debian GNU Linux. E a partir de agosto de 2000, então, a gente podia usar o Debian GNU barra Herd, que é o kernel da Free Software Foundation, que foi criado, foi proposto e desenvolvido no começo, lá no começo, pelo Richard Stallman. E também o Potato trouxe novas arquiteturas, PowerPC e ARM, que já existia na época. A gente já suporta o ARM desde 2000. Detalhe que a Potato foi tema de um artigo do Javier Gonzalez Barrona, chamado Counting Potatoes, The Size of Debian 2.2. Ou seja, ele analisou o tamanho do Debian Potato e ele estimou o valor em termos de horas trabalhadas, das linhas de código que o Debian Potato continha em quase 2 bilhões de dólares. Isso no ano 2000. O número estimado de linhas de código é de mais de 55 milhões, para você ver a quantidade de software livre de qualidade que existe por aí. E há quanto tempo, né? Quase mais de 20 anos. O Debian 3.x, então, começou a ter mudanças mais significativas nos lançamentos do Debian. Por exemplo, o surgimento do Pool, que é aquela pasta dentro do repositório. No Debian, o que tem todos os pacotes, onde estão guardados todos os pacotes, todas as versões de pacotes relacionadas aos diferentes lançamentos. Então, se você for hoje em dia no espelho do Debian e entrar na pasta Pool, lá que está separada pela primeira letra de cada pacote, você vai ver lá várias versões dos mesmos pacotes. Isso acontece porque o Pool contém todos os pacotes de todas as distribuições Debian que são armazenadas naquele espelho. Então, se você for num espelho hoje em dia, o ftp.br.debian.org, por exemplo, você vai ter as versões distintas, por exemplo, do Emax que vem empacotadas para Stretch, para Buster, para Jesse e para versões futuras, como, por exemplo, a atual testing que é a Bullseye. E aí, o diretório barra Dists é onde, então, são separadas as diferentes distribuições e cada distribuição tem o arquivo Releases que é o arquivo que diz quais são os pacotes que fazem parte daquela distribuição. Essa ideia surgiu no Debian 3.x, que é quando o Pool foi implementado no repositório número 0, vamos dizer assim, do Debian, que é o FTP Master, e aí isso é propagado, então, para todos os espelhos do Debian ao redor do mundo. O Debian 3.x também foi quando surgiu a testing, que a gente está tão acostumado a falar de testing para lá, testing para cá hoje em dia. Ah, porque eu uso testing, porque eu uso não sei o que, eu uso não sei o que lá, eu gosto da testing por causa disso, daquilo. O testing surgiu no Debian 3.x, foi quando o testing começou a entrar no fluxo de lançamento, no ciclo de vida do lançamento do Debian, como uma ferramenta para auxiliar o funcionamento do processo de congelamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que é o processo que leva, que desemboca, vamos dizer assim, no lançamento de uma nova versão estável do Debian, de uma nova distribuição Debian no Linux. E o 3.0 foi chamado Woody, demorou até o 3.0 para o Woody aparecer, né, eu sempre achei que o Woody era o protagonista do Toy Story, mas, enfim, quem escolheu esses nomes que vai saber dizer por que que essa foi a escolha, né. O Woody foi lançado em julho de 2002, com 11 arquiteturas, mais de 8.500 pacotes, mais de 900 DDs, olha o tamanho da Debian, 20 anos atrás quase, e já estava enorme, 11 arquiteturas, é de longe, desde essa época a distribuição que cobre mais arquiteturas, que tem mais pacotes, que é a seleção mais ampla possível de software livre, né, que serve e junta para todas as diferentes aplicações. Uma coisa também que o Poo ajudou, né, porque o Poo ajuda a existência de versões específicas do Debian, Debian Junior, que é voltado para crianças, Debian Med, por exemplo, que é voltado para a área da medicina, todos eles podem existir, porque, e como uma forma de repositório, por exemplo, é por causa do Poo, os arquivos estão todos no Poo, você só usa um releases, um arquivo releases diferente, de acordo com o que você quer. Também foi o surgimento das imagens de DVD de instalação, né, aí então teve o release 3.1, que foi o Sarge, que é o sargento dos soldadinhos de plástico, do Andy, né, que também já foi o release que teve o port não oficial ainda para a AMD64, que é quando estavam surgindo, então, os sistemas com arquitetura de 64 bits, e aí então foi feito um port não oficial, mas usando toda a infraestrutura do Debian para oferecer os pacotes compilados para 64 bits, conhecido como AMD64. também foi quando surgiu aí uma explosão de pacotes, mais de 9 mil pacotes binários novos foram lançados na Sarge, a Sarge explodiu de tamanho por causa do surgimento de coisas como OpenOffice, Firefox, Thunderbird, pacotes que geram, pacotes fontes que geram para muitos pacotes binários, né, o OpenOffice, por exemplo, é um software modular, né, os pacotes de Abena do OpenOffice, eles se dividem aí de acordo com os diferentes módulos do OpenOffice e pacotes como o LibreOffice depois vieram e coisas assim, né, e também o Sarge foi quando foi estreado um novo instalador, até a UD ainda se usava disquete e flop para dar o boot no sistema básico para ser feita a instalação. No Sarge, o instalador que é mais ou menos o avô ou o bisavô do instalador atual que a gente usa surgiu pela primeira vez e começou a ser usado em larga escala nas instalações de Debian em tudo que é lugar. No Debian 4.x o esquema de versões mudou um pouquinho, cada lançamento seria uma versão major nova, né, 4.0, 5.0, 6.0 em vez de 2.1, 2.2, 3.0, 3.1, né, e aí então o 4.0 foi o Edge em abril de 2007, 18.200 pacotes pelo menos lançados aí na Edge. A Lene 5.0 foi em fevereiro de 2009 com mais de 23 mil pacotes, a Squeeze que foi o 6.0 foi lançada em fevereiro de 2011 com mais de 29 mil pacotes, você vê como o número de pacotes cresce, 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 né, um trabalho fenomenal de todos os membros do Debian para gerar esses pacotes todos, aqui eu estou sempre falando de pacotes binários, tá, eles são gerados a partir dos pacotes fontes, que são os pacotes que tem o código fonte e cada pacote fonte pode gerar um ou mais binários que contenham as diferentes partes aí do código que é gerado a partir desse fonte. O Squeeze adotou os congelamentos sazonais, né, foi quando o pessoal do time de lançamento se deu conta de que fazer um congelamento a cada dois anos mais ou menos era uma boa medida para ter lançamentos regulares de novos lançamentos de novas distribuições Debian, né, não é uma coisa assim escrita na pedra é simplesmente um guia geral para você dizer ó, ah, faz dois anos que lançou então vamos fazer um outro congelamento né, mais ou menos isso então que é feito hoje em dia e o que é congelamento a gente já explica 7.0 Weezy foi lançada em maio de 2013 mais de 37 mil pacotes 37 mil e 400 e lá vai não sei quantos pacotes lançados na Weezy a Jessie 8.0 lançada em abril de 2015 mais de 43 mil pacotes aquele lançamento que já rolou uma certa polêmica né, porque foi o lançamento que começou-se a usar o System D mas isso não vem ao caso a 9.0 Stretch lançada em junho de 2017 51 mil pacotes pelo menos binários lançados na Stretch e a atual Stable que é a Buster 10.0 lançada em junho de 2019 mais de 57 mil pacotes na Buster e esse número só cresce e para o futuro o que a gente tem para o futuro a gente tem a Bullseye que está chegando aí bateram na porta quase né o congelamento da Bullseye vai começar agora em janeiro o time de lançamento de lançamento já liberou a política de congelamento para a Bullseye deve ser lançada mais ou menos no meio do ano e em 2023 deve sair o Bookworm que vai ser o Debian 12.0 né mesma coisa congelamento lá no finalzinho em 2022 comecinho em 2023 e o Debian 13.0 acabou de ser batizado aí como Trixie que vai ser lançada espera-se lá para o meio de 2025 daqui a 5 anos quase já tem o nome já estão pensando lá na frente porque Debian é assim a gente pensa em tudo de hoje para o futuro então tá como vai funcionar o processo de lançamento como vão funcionar os novos pacotes que entram no Debian basicamente os novos tem dois tipos de novos pacotes que podem entrar no Debian são versões novas de pacotes que já existem e pacotes completamente novos que trazem software que ainda não está empacotado no Debian que o Debian ainda não oferece as novas versões de pacotes existentes elas podem surgir por diversos motivos o mais óbvio deles é claro é quando existe uma versão nova do software que é lançada no upstream ou seja um desenvolvedor original daquele software né por exemplo o Gnome o Gnome está sempre lançando versões novas de todo o ambiente de desktop do Gnome né então quando é lançada uma nova versão do Gnome por exemplo uma parte do Gnome para não ficar tão complicado quando é lançada uma versão nova do Gimp existe um código fonte todo novo no Gimp né no repositório do Gimp os responsáveis pelo empacotamento do Gimp vão lá vão pegar esse código fonte novo vão trazer para a estrutura do pacote Gimp que existe no Debian vão desempacotar esse código fonte novo vão verificar esse código todo vão empacotar isso tudo fazer as alterações necessárias de todos os arquivos do pacote que são necessárias né por exemplo no Debian barra control que é o pacote que é o arquivo desculpe que descreve todas as informações básicas do pacote qual é o nome do pacote qual é o nome do software qual é o mantenedor quem é o upstream qual é a classificação desse pacote se é um pacote base se é um pacote de jogos se é um editor de texto se é um editor de imagens assim por diante uma descrição rápida e quais as dependências desse pacote tanto para ele ser construído quanto para ele ser instalado ou seja qual é o software que eu tenho que ter no meu computador para rodar o Gimp ah eu tenho que ter GTK não sei quanto versão não sei qual eu tenho que ter LibreGrade não sei das quantas eu tenho que ter é LibrePano Libre não sei das quantas preciso ter instalado isso, isso e isso preciso de um ambiente gráfico tudo isso é definido no Debian barra control aí o Debian barra control vai dizer para o sistema de gerenciamento de pacotes olha precisa disso e disso e disso e aí o sistema de gerenciamento de pacotes o DPKG o APT o aptitude seja lá o que for vai pegar isso tudo vai gerar uma lista de tudo que ele precisa fazer vai criar uma ordem para isso para fazer tudo na ordem certa vai fazer tudo e aí vai estar vai conseguir instalar o Gimp sem maiores problemas e pronto pode usar o Gimp né mas também tem outras situações por exemplo pode ser que a política Debian seja atualizada para um pacote entrar no Debian ele tem que seguir todos os padrões e critérios do Debian né todos os arquivos que descrevem o pacote dentro dentro do diretório Debian que é instalado lá dentro do código fonte tem que seguir um certo padrão um certo formato tem que ter certas informações e tem que ser precisos não pode ter erro né como muita gente que fala de empacotamento gosta de dizer a checagem dos arquivos do empacotamento é absolutamente fundamental né para quem conhece os vídeos e as aulas do Herberto que eu recomendo para todo mundo mesmo se você nunca vai mexer com o pacote na vida é muito legal você saber como funciona por dentro esse empacotamento todo para você saber o que está acontecendo ali por trás tem quanto mais checagem você fizer melhor checa checa de novo checa a checagem checa de novo aí você mexe mais alguma coisa checa de novo isso é um dos grandes igrejas do Debian né a gente checa tudo 15 milhões de vezes para ter certeza que tudo está certo não tem nenhum errinho nem um espaço em branco fora do lugar né então às vezes essa política da Debian ela é atualizada agora por exemplo ela está na 4.5.1 né então ela me diz como tem que ser a informação de copyright dentro do pacote a informação de como construir o pacote no Debian barra rules qual é a informação sobre o pacote no Debian barra control você tem algum patch que eu preciso instalar nesse pacote no Debian barra source onde vai ser instalado todos os arquivos desse pacote nos arquivos de instalação man pages enfim tudo que você puder imaginar com relação a estrutura e ao funcionamento do pacote é determinado pela política Debian então às vezes existe uma atualização na política Debian eu tenho que ir lá atualizar os arquivos correspondentes dentro do pacote e gerar uma nova versão desse pacote e essa nova versão tem que entrar da mesma maneira na distribuição tem que entrar no arquivo do Debian passar por todas as checagens e entrar então na distribuição né todos os pacotes de integração contínua os pacotes de funcionamento os testes de funcionamento do pacote será que esse problema funciona mesmo quais os testes que eu posso fazer para que esse pacote não vá dar eu né é o famoso auto package test né então às vezes existem novas versões de um pacote que não tem novidade nenhuma no fonte às vezes é a mesma versão de um programa mas é alguma alteração no empacotamento dele que faz que o pacote seja mais confiável então existe uma atualização desse pacote e é um pacote novo que vai ser que vai entrar na na distribuição e também tem os novos pacotes os pacotes que trazem programas que a Debian ainda não distribui né pode ser por exemplo uma resposta a um bug do tipo RFP que seria request for packaging ou pedido de empacotamento se a gente vai lá na lista de bugs do Debian tem vários bugs RFP que são programas que as pessoas chegam e pedem olha eu gostaria que esse programa fosse empacotado no Debian porque eu sou um usuário Debian e eu preciso usar esse programa eu gosto desse programa eu acho que ele vai ser uma boa lição a Debian então o cara vai lá abre um bug RFP e aí algum contributor seja um mantenedor um desenvolvedor ou alguma outra pessoa vai lá vê esse bug e resolve tudo bem eu vou empacotar esse negócio acho que vale a pena aí ele vai lá cria o pacote submete e esse pacote eventualmente pode entrar na distribuição Debian como novo pacote e é por isso que o número de pacotes do Debian também aumenta né porque sempre tem um software novo aparecendo e o software novo que aparece entra no Debian e o número de pacotes aumenta 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 e aí existe todo esse esforço fenomenal de todos os desenvolvedores de manter todos esses pacotes quase 70 mil pacotes aí todos atualizados funcionando né e para que a Debian cresça cada vez mais então mas um RFP não é obrigatório às vezes você tem um pacote que você acha que vale a pena fazer mas não existe RFP para ele mas você cria lá o pacote né tem todo o procedimento para fazer isso que não vem ao caso aqui eu já estou saindo na tangente você cria o pacote e submete ele se você é um Debian Developer você manda diretamente se você é um mantenedor ou um contribuidor Debian você pede para alguém te patrocinar né e aí algum desenvolvedor vai lá vai checar o seu pacote vai falar ok esse pacote está jóia pode entrar ele vai lá assina o seu pacote e submete para o arquivo né pode ser um pacote existente que você está adotando pode ser um pacote novo no caso de pacotes novos ele vai entrar numa fila chamada fila 1000 né que é a fila de pacotes que ainda não existe no Debian que precisa passar por uma última checagem que é feita pelos FTP Masters que são desenvolvedores Debian que tem a responsabilidade de checar todos os novos pacotes que vão entrar no Debian para ter certeza absoluta de que eles não quebram nenhuma regra da Debian nenhuma política da Debian né porque afinal de contas tem que ser software livre tem que seguir certos critérios tem que passar por tudo isso para esse pacote poder entrar aí o pessoal dos FTP Masters dão um ok e seu pacote entra e aí então tem um pacote novo no Debian e a vida segue né então todos os pacotes que entram sejam versões novas ou pacotes inéditos eles entram para um único caminho que é o Onstable Onstable é a porta de entrada para a distribuição Debian para o Debian para o sistema Debian né existe um caminho alternativo que é o Experimental que é quando um pacote é muito diferente ou ele tem alguma alguma ferramenta muito nova ou alguma funcionalidade muito nova que de repente você acha ah isso aqui pode causar algum problema muito maior então eu vou lançar uma Experimental que é uma versão alternativa é uma é o Onstable do Onstable vamos dizer assim né que é onde o pacote vai passar por um certo teste para ter certeza que ele não vai quebrar nada né então todo mundo tirando esses pacotes mais problemáticos todo mundo entra pelo Unstable que tem esse nome muito simpático aí de Seed né se a gente buscar lá no Toy Story a gente vai lembrar que no primeiro Toy Story tinha lá o menino do vizinho que era o que pegava os brinquedos e arrebentava com todo mundo né botava a cabeça de uma boneca na aranha pegava a aranha e botava não sei aonde o carrinho tinha a roda quadrada a antena estava no cavalo a cabeça do cavalo estava na boneca e aí por aí vai embora né então é um nome muito apropriado para Unstable porque é justamente onde as coisas quebram onde as coisas podem dar problema né e quem usa Unstable sabe disso assume esse risco mas cá entre nós dentro do Debian mesmo uma coisa que o Debian chama de Unstable na verdade é muito estável às vezes né muito mais estável que outras coisas que a gente tem por aí então todo mundo entra no Unstable dentro do Unstable esse cara vai passar por uma fase de testes ou porque os sistemas do Debian vão fazer os testes nesse pacote ou porque as pessoas que estão seguindo a Unstable lá no sources.list vão instalar esse pacote vão usar esse pacote olha vai achar o problema olha tem um problema aqui não sei das quantas vai gerar um bug esse bug vai levantar uma bandeira lá e aí então a gente tem toda essa fase de testes e correções de bugs a gente corrige o bug e aí volta uma nova versão do pacote e aí o pacote olha agora está funcionando então tudo bem então segue em frente e esse tempo ele depende do pacote alguns pacotes são mais rapidinhos outros pacotes que são mais importantes que tem mais necessidade de teste aí eles vão passar um tempo um pouco maior na Unstable antes de seguir em frente e quando segue em frente vai para onde? não segue em frente vai para o teste a testing a testing é a a área atrás da cortina antes de você entrar no palco né é quando já passou seu pacote ou aquele pacote ou pacote quem quer que seja já passou por uma fase mínima de testes vamos dizer assim dentro da Unstable não deu muito problema ou não deu nenhum problema aí ele automaticamente migra para a testing né se passar por todos os testes automatizados também vai passar para a testing aí quando ele entra na testing ele está ali pronto para entrar no palco e aí então os pacotes eles vão se acumulando na testing a testing é meio que uma represa para os pacotes então quando chega uma versão nova de um pacote essa versão nova ela substitui a versão do pacote que está lá e aí existe um trigger um gatilho que vai ser gerado dentro da testing assim como dentro da Unstable também para gerar versões novas de todos os pacotes que dependem daquele pacote né por exemplo o Apache quando chega uma versão nova todos os pacotes que dependem do Apache módulos de Apache PHP Pro essas coisas que todas vão depender do Apache para funcionar todos eles vão ter novas versões de pacotes gerados novas baterias de testes sendo feitas e aí isso tudo vai acontecer dentro da testing e isso tudo é feito dentro da testing continuamente toda vez que chega uma versão nova de um pacote vindo da Unstable isso tudo acontece de novo se o pacote é um pacote mais crítico que muita coisa depende por exemplo Libc todo mundo depende da Libc o universo inteiro depende da Libc né são coisas críticas né então os testes são feitos todos em cima disso e toda aquela árvore todo aquele desencadeamento de testes é feito para garantir que todo mundo se comporta com todo mundo que ninguém se dá mal com ninguém todo mundo se conversa numa boa né ou para pelo menos minimizar ali a chance de problemas né então vai ficando todo mundo represado na testing né até quando para sempre não existe um limite claro como eu falei existe uma coisa chamada congelamento né o congelamento acontece quando o time de lançamento chega e fala ok se passaram dois anos está na hora vamos começar para preparar um lançamento novo vai ser a nova stable atualmente nós estamos na buster estamos nos aproximando do congelamento da bullseye que vai começar agora em janeiro e aí então é quando os pacotes que estiverem na teste em janeiro vão começar a passar por uma nova bateria de testes e vão começar a passar por correções de bugs até que chegue a hora em que o time de lançamento chega e fala ok está na hora parou tudo está declarada a nova stable deb os i 11.0 e como que acontece isso existe o fluxo contínuo processo contínuo de pacotes que acontece da unstable para teste menos durante o congelamento claro né em que os pacotes vão fluindo da seed para teste todo o tempo né conforme chegam versões novas os pacotes vão andando um atrás do outro para teste né e quando chega o congelamento o que acontece opa parou as barreiras para um pacote entrar na teste e vão começando a ficar cada vez mais difíceis né por quê porque toda vez que existe uma versão nova de qualquer coisa versão nova significa código novo código novo significa possibilidade de novos bugs né são ferramentas novas são implementações novas né são features novas né novos recursos em todos os programas que tem versões novas que significa claro potencial de novos bugs porque coisa inédita é coisa nova é coisa que ninguém sabe direito ainda se tem problema ou não né então se você não parar de atualizar as coisas não vai parar de aparecer bug então chega uma hora que é declarado o congelamento justamente para limitar o surgimento de novos bugs porque o lançamento de uma nova versão estável vai depender desse número de bugs é aí que eu quero chegar certo por quê para uma versão ser considerada estável significa que ela tem poucos bugs ela é estável porque ela não dá problema se ela não dá problema ela não tem bugs para ela não ter bugs tem uma hora que a gente tem que dizer ok não vai ter versão nova vamos corrigir o que tem aqui certo e aí quando a gente terminar de corrigir tudo que tem aqui isso significa está tudo zerado a gente não sabe de nenhum bug pode lançar é assim que funciona e quais são esses bugs como é que eu sei se um bug vai ser importante ou não para ser corrigido antes de lançar uma nova uma nova distribuição de dentro quando eu for quando esse bug for considerado crítico para o lançamento ou release critical de acordo com a a sigla RC quando eu tiver o número de bugs RC baixo tendendo a zero o lançamento está pronto e quais são então os bugs release critical são todos os bugs que são considerados como severos sérios e críticos são aqueles bugs que são realmente muito problemáticos são bugs que afetam significativamente o funcionamento daquele programa ou afetam a experiência do usuário desculpe ao usar aquele programa e são bugs que são de uma certa forma inadmissíveis em uma distribuição considerada estável porque é responsabilidade do time de lançamento garantir que essa versão estável seja realmente estável porque a Debian é utilizada o Debian é utilizado nos mais diferentes ambientes desde o laptop do moleque que está na escola até o servidor que roda lá no Google literalmente falando o Google usa Debian certo? então isso tem que garantir que tudo está estável o máximo possível né? por isso que o número de bugs tem que chegar a zero ou próximo de zero como a gente vai ver assim então o congelamento funciona da seguinte forma primeira coisa o time de lançamento define uma política de congelamento eles publicam essa política de congelamento no site e mandam um e-mail para a lista de discussão Debian Devel Announcement dizendo olha política de congelamento do próximo lançamento vai ser esta e aí eles definem congelamento vai começar em tal dia as outras fases do congelamento vão ser assim assim assado vão começar no quando quando e quando vai ser assim né? quais vão ser os critérios para cada fase do congelamento então o congelamento acontece começa naquela data que o dia de lançamento prevê né? é feita uma transição e aí essa barreira vai ficando cada vez mais dura a transição vai para o congelamento suave do suave vai para o duro do duro vai para o congelamento completo né? e cada uma dessas fases vai ficando mais difícil de entrar um upgrade por exemplo para um pacote e vai ficando cada vez mais importante a correção de bugs RC certo? então por exemplo pode ser uma coisa como uma transição da versão 4 para a versão 5 né? ou pode ser uma coisa como passar da versão 4.3 para 4.4 e um certo software né? ou pode ser uma coisa menor certo? pode ser 4.4 4.7 para 4.4 4.8 que muda o menu de opções da esquerda para a direita né? que é uma modificação que não é tão importante mas que é um certo ponto pode gerar bugs então por exemplo congelamento duro pode ser que não entre uma mudança dessa né? são coisas assim que definem então que versão de cada software vai entrar na próxima versão estável do Debian né? por exemplo quando o Buster foi lançado por que que o Buster não saiu com o kernel 5.0? porque o kernel 5.0 foi lançado depois que o congelamento já tinha começado e o kernel 5.0 mudou o número maior ou major number da versão do Linux do kernel Linux né? de 4 foi para 5 isso já não podia acontecer no congelamento então o kernel 5.0 não entrou certo? isso é importante porque é importante dizer que a política do Debian é democrática é a mesma para todo mundo pode ser o kernel do Linux não vai ter exceção a menos que tenha uma justificativa muito, muito, muito importante né? e a justificativa de mudar do kernel 4.19 para o kernel 5.0 por exemplo não é o suficiente tem novos recursos tem novas implementações ganha isso ganha aquilo ganha mas não é o suficiente para garantir o risco de você ter mais bugs mesmo que seja código do Linux Torvalds ou do Greg Hartman não importa não entra por isso que quem roda a Buster sem backports por exemplo ainda está no kernel 4.19 o kernel 4.19 era o kernel que estava na Buster quando a Buster foi lançada e assim por diante o gnome também o gnome acho que é 3.28 que está na Buster a menos que seja backports na Bullseye o gnome já está no 3.36 ou uma coisa assim mesmo motivo o gnome 3.28 era a versão que estava na Buster quando ela foi lançada mesma coisa para o KDE mesma coisa para o Firefox mesma coisa para o Chromium mesma coisa para todo o software que faz parte da Debian do Debian então em algum momento a gente chega no congelamento completo e esse congelamento completo ele vai durar quanto tempo uma semana um mês dois meses três meses ele vai durar o quanto precisar certo se precisar de quatro meses de congelamento vai passar quatro meses congelado até o time de lançamento decidir ok está na hora e o time de lançamento fala ok está na hora quando o número de bugs release critical é baixo o suficiente é bom deixar claro que isso não é o único critério às vezes o critério pode ser um pouco mais ou menos idiosincrático dependendo de quem faz parte do time de lançamento e o que eles estão pensando com relação ao lançamento às vezes o lançamento é feito com um número de bugs um pouco maior ou um número de bugs um pouco menor depende de quais são esses bugs de quais pacotes eles afetam né e de quantas pessoas eles podem afetar também né o Debian tem um negócio chamado PopCom que é o Popular Contest ou Concurso de Popularidade não é um nome muito legal mas é uma medida de quantas pessoas instalam cada pacote do Debian toda vez que você instala um Debian tem a perguntinha lá se você quer ou não participar do PopCom se você bate sim para participar do PopCom cada pacote que você instala ele faz parte de uma estatística e essa estatística vai dizer olha 5 mil pessoas tem o TcShell instalado ou 13 pessoas tem o pacote Starfighter instalado né isso dá uma medida de quantas pessoas aquele pacote afeta então se você tem um Bug Release Critical que afeta pouca gente significa que se você deixar passar aquele Bug para uma eventual versão estável pode não ser tão problemático assim porque às vezes é só um joguinho às vezes é só um programa auxiliar que a pessoa usa só de vez em quando claro que se for um Bug Release Critical no Apache não vai passar né uma versão de Apache que tenha um Bug Release Critical não vai fazer parte de uma versão estável de Debian pode acontecer de um certo pacote ficar de fora de um certo pacote não ser lançado com uma versão estável de Debian porque tem algum Bug que é muito problemático e aí eventualmente no próximo Point Release o Release pontual né como por exemplo 10.1 10.2 esse pacote tem a chance de então se esse Bug tiver sido corrigido de entrar na versão estável e aí ele começa a fazer parte da estável aliás é a única situação eu acho em que versões novas de pacote podem acabar entrando numa versão estável quando elas aí ou entrar de qualquer forma só não entraram porque tinha um Bug que não tinha sido corrigido a tempo né então quando o número de Bugs é baixo o suficiente ou seja quando o time de lançamento resolve ok os Bugs que tem aqui a gente pode dar um jeito a eles eles pegam marcam esses Bugs ou com um Tag que diz esse Bug pode passar ou com um Tag que diz esse Bug não passa esse pacote não vai fazer parte quando isso acontece eles assinam o Release fazem todos os preparativos o último lançamento aquela última semana ali da correria para fazer os últimos ajustes e tal instalador está ok últimos Bugs não sei o que e-mails tudo certo feito o próximo Release aleluia temos um Dev novo na cena então tá já que a gente falou disso a única medida realmente objetiva que a gente tem para ter uma ideia de quando o lançamento pode ou não acontecer é contar os Bugs RC né então que opções que a gente tem para saber quantos Bugs RC existem e qual a situação de cada um a primeira opção claro é a fonte oficial é a página da Debian bugs.debian.org barra release critical que é a fonte oficial que é uma página HTML que você pode abrir e ler em qualquer navegador e que é atualizado periodicamente é a fonte oficial se você quer saber se você quer perguntar para a Debian quanto falta você vai nessa página que essa página é equivalente da Debian te dizendo falta tanto está aqui por exemplo um print screen dessa página com a data em que essas informações são válidas 27 de novembro sexta-feira 19 horas UTC horário de Greenwich 2020 número total de bugs release critical 2208 porque eles dizem respeito a toda a história da Debian tá e aliás falar em número de bugs é bom ter em mente que às vezes tem notícias em certos sites que dizem ah, porque a Debian é que tem mais bugs de todas as distribuições de Linux grande coisa a Debian é que tem mais bugs porque é que tem mais pacotes porque tem a maior história e porque um bug não é um problema de software necessariamente pode ser ah, ele tá faltando uma vírgula na página em polonês do Wiki de não sei das quantas ah, porque a página de release do Buster tá faltando lá uma informação ah, é porque eu achei um erro de grafia na página de release da UG isso tudo é um bug você vai lá e registra um bug contra o site isso é um bug ele vai entrar no número claro não vai ser um bug release critical mas é um bug do mesmo jeito por isso que tem tanto bug por isso que a gente tá perto do bug número 1 milhão né atualmente os bugs estão em 979 mil daqui a pouco a gente vai chegar no milhão eu tô curioso pra ver qual vai ser esse bug enfim essa página também tem número de bugs que tenham patch ou uma correção 186 número que tem uma correção preparada esperando pra ser carregada no arquivo 41 número que está sendo ignorada porque bugs que por algum motivo não precisam de atenção número número com relação a atual stable 408 número com relação ao próximo lançamento 626 esse aqui é o número que a gente está mais interessado que é o número de bugs que está impedindo que o próximo lançamento aconteça entre aspas porque a gente não está no freeze ainda não está no congelamento ainda mas esse é o número que nos interessa quando esse número de 626 for sei lá 20 30 a gente está muito perto mas muito perto na boca do gol ali né está na hora de pedelhar o time de lançamento brincadeira não é bem assim o time de lançamento tem soberania total eles que decidem porque eles que sabem quais são os bugs que são mais importantes ou não para o que eles estão fazendo eles são os responsáveis pelo lançamento certo qual que é a outra opção uma coisinha chamada UDB que é o Ultimate Debian Database tem muito mais opções que a página de bugs e muito mais maneiras de customizar que tem aliás o UDD não tem só informações de bugs tem informações de um monte de coisas por exemplo quais DDS são responsáveis por quais pacotes e assim por diante né o que a gente está interessado são os bugs né por que a gente está interessado em um UDD se a gente já tem uma fonte oficial porque a gente pode querer fazer outras coisas com isso a gente pode querer analisar esses bugs pode querer fazer uma estatística de quantos bugs tem a gente pode querer saber contabilizar esses bugs de acordo com categoria de software quantos bugs são de software de base quantos bugs são de software gráfico quantos bugs são de ambiente de desktop e por assim e por assim vai né então para isso a gente precisaria de coisas mais automatizadas e para isso que serve o UDD porque ele tem uma saída em JSON que é fácil de usar dentro de um script de um programa é acessível através de uma API você não precisa ficar indo manualmente buscar essas informações ele é atualizado constantemente quando você acessa o UDD você tem um snapshot momentâneo ao contrário da página em que você tem um horário determinado que aquela página é atualizada o UDD é atualizado o tempo todo então se um bug acabou de ser corrigido faz um minuto ele já está no UDD e quando você pegar essa informação ela já vai estar totalmente atualizada como que a gente pode fazer uma coisa dessa Python por exemplo tá eu usei Python quando eu fiz isso e aí eu criei um pequeno botzinho para fazer uma estatística bem simples bem besta porque eu estava estudando Python estava estudando os releases da Debian e aí acabei criando isso o resultado está lá no final então eu vou lá faço o meu pedido aqui ó no UDD essa é a URL do UDD o udd.debian.org barra bugs por exemplo interrogação todos os argumentos que eu quero eu quero os bugs relacionados ao Buster todos que sejam as critical e no formato JSON se eu fosse fazer uma coisa dessa hoje em dia eu ia escrever release igual bullseye certo porque eu estou interessado no próximo lançamento estável faço o pedido então para o UDD aí eu separo esses bugs de acordo com a severidade deles sério, grave ou crítico né e aí eu gero uma lista então essa lista eu vou fazer o que? vou gerar um gráfico eu sou físico então eu gosto de gráfico então eu vou fazer o meu gráfico vou colocar aqui o eixo X com datas vou colocar o meu eixo Y com o número de bugs vou delimitar o meu eixo X vou fazer uma gradezinha para ficar fácil de ver vou fazer as três linhas sério, grave e crítico vou colocar uma legenda e salvar o meu arquivo e aí eu vou postar isso no Twitter tá o Twitter pode não ser a melhor opção é uma ferramenta não livre realmente é uma ferramenta não livre mas a vantagem dele e é o motivo que eu acabei escolhendo o Twitter é que ele alcança o maior número de pessoas eu quero que o maior número de pessoas possível saiba qual é o andamento da coisa como a gente está perto ou não de um lançamento porque eu posso chegar para qualquer um e falar olha essa página do Twitter vai te dizer ele vai funcionar mais ou menos uma contagem regressiva né aí eu vou lá jogo isso no Twitter e gero uma coisa assim hoje esse aqui é o resultado de hoje do bot 611 pacotes com bugs RC na testing hoje o congelamento ainda não começou e aí eu tenho uma linha azul que tem ali meus bugs sérios uma linha vermelha com os bugs graves e uma linha verde com os bugs críticos é um gráfico parecido com o que eu vou achar na página oficial a página oficial tem um gráfico desse só que o gráfico da página oficial ele vem lá de trás 2000 e pouquinho isso aqui me dá os dados desde o dia 16 de julho mais ou menos e aí eu vou ter então uma informação recente e mais atualizada porque isso aqui acontece todo dia de como está o andamento então não do time de lançamento isso não mede o progresso do time de lançamento isso mede o número de bugs RC então isso mede o progresso da Demi como um todo porque o número de bugs RC é resultado de quantos bugs são corrigidos e quantos bugs aparecem isso depende do mantenedor de cada pacote que está na distribuição certo então todos os dias em um certo horário meio dia aqui no Brasil horário de São Paulo esse bot ele faz essa busca no UDD e cria uma nova figura e publica isso no Twitter quem quer acompanhar pode acompanhar no twitter.com barra debium tracker eu gostaria muito de agradecer a Molly White que é quem fez esse pacote Twitter Bot Framework que é o que serve de base para esse bot o LaTeX e o Birman claro que eu usei para fazer essa apresentação junto com o OBS aliás obrigado OBS também todo o time de lançamento do Debian que faz um esforço sensacional garante aí o lançamento de um Debian novo a cada mais ou menos dois anos e todo mundo que está lá nos canais hashtag Debian hashtag Debian mentors no OFTC.no ent principalmente o meu sticker que foi quem me ajudou respondeu todas as minhas perguntas super paciente quando eu comecei a mexer com isso ainda quando a Buster era teste e que foi realmente o que me deu o ânimo para continuar e me enfiar e enveredar pelos caminhos do Debian e passar a ser algo além de um simples usuário e é claro a todos vocês muito obrigado sigam lá no twitter.com barra Debian Tracker quem quiser contribuir estou absolutamente aberto todo o código fonte do bot está lá no salsa.debian.org certo? pode entrar lá clona o repositório se quiser fazer outro bot faz se quiser mandar correção de bug ou mandar sugestões pode mandar eu agradeço muitíssimo todo mundo que tiver novas ideias e muito obrigado a todos tchau 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 tchau